O que é isso? Meu Deus, eu tô quase 100 mil inscritos, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, socorro. Eu tô quase explodindo. Ai, meu socorro. Eu tô quase explodindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, qual é a gente que tem mais like? Qual é a gente que tem mais like? Meu Deus, gente. Quatro visualizações. Meu Deus, eu tô quase explodindo. Ai, meu Deus. Gente, o que é isso? Ai, ai, eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu vou explodir. Pum.